e nesse vídeo a gente faz o review do monopé Weifeng 3958M. Nem sei que nome é esse, mas vamos ver. Pensa no monopé bom e barato, não caro como os Benru, Sirui, Manfrotto da vida, tá ligado? Fica ligado! Salve, salve, galera! Como vocês estão? Galera linda! Desejo que bem! E nesse vídeo a gente faz o review tech do monopé Weifeng. Não conhecia essa marca, tá ligado? Modelo 3958M. E qual que é a parada, né, galera? Eu tava procurando um monopé que fosse ajudar, principalmente na videografia, tá ligado? Que eu quase, na verdade, nunca usei para fotografia, mas é possível também. Então, tava buscando algum monopé que fosse dar a estabilização necessária e poder fazer os movimentos fluídos, tá ligado? E aí eu busquei por vários, vários preços, vários modelos diferentes e tem vários a partir de, tipo, muito caro, a partir de 500, 600, até 1.000 pra mais, tá ligado? Dependendo da marca top que é. E eu queria ver se uma marca dessa que é bem mais barata, tava em torno de duzentos e pouco, ou duzentos, não lembro exatamente, se ela consegue entregar uma boa qualidade. E eu fiz alguns vídeos e trabalhos já utilizando ela. Então, vocês podem ver aqui, vou deixar no card aqui em cima, alguns trabalhos que, algum trabalho que eu fiz aí, comercial, corporativo, pra algumas empresas, startups da vida, foi tudo filmado com esse garoto aqui. Então, vamos o que interessa aqui, galera. Ele é simples, prático, né? Como vocês podem ver aqui, ele tem três perninhas embaixo, como vários tripés, como vários monopés tem, né? E você apenas puxa, você pode ouvir. Ela tem uma trava que você pode apertar pra você pôr ela de volta e quando você puxa, ela fica, tá ligado? E logo em cima aqui do tripé, você tem uma rosca que você pode, né, rosquear ela pra cima, pra deixar ele mais preso, mais fixo em cima, numa posição só, tá ligado? Ou, ao mesmo tempo, também você pode desrosquear ela, tirar ela daqui e usar ela como o seu mini tripé, tá ligado? Pôr na sua câmera ou essa ball head direto, essa parte aqui de cima, direto aqui. E aí você usa ela aqui assim, pequenininha, tá ligado? E aqui você tem um outro parafuso que vem com ele, que você pode rosquear e deixar ele como monopé, sem o tripé. Beleza? Se você deixar ele rosqueado aqui pra cima, ele vai te dar mais a mobilidade de você poder fazer esses movimentos sem tirar ele do pé. Se você rosquear ele pra baixo, aí ele vai travar os tripés de uma forma que você não consiga dar muito movimento, tá vendo? E aí ele tem três estágios aqui, né, um, dois e três estágios de altura, com um clipe simples, que é confortável, não machuca nem nada. E aí ele vem com essa cabeça aqui que eles põem no anúncio, tipo cabeça hidráulica, mas não chega a ser uma cabeça hidráulica de verdade, né? Tipo, como eles falam, semi-hidráulica ou algo do tipo assim. Então, ele vem com essa cabeça aqui, ela vem com esse braço aqui que é removível também, tá ligado? Você pode tirar ele, desrosquear aqui. Na verdade ele vem sem, né? E aí você pode posicionar ele como você preferir, na angulação que você achar melhor, sabe? Se eu quero deixar ele mais 90 graus, é só deixar 90 graus. Aí. E aí do outro lado aqui a gente tem um outro dial pra poder ter essa fluidez aqui, ó. Você pode ver que com o dedo tá indo fluido, tá ligado? Não é uma cabeça exatamente fluida, mas você usando a pressão certa, você consegue um movimento fluido tranquilo. E essa era uma dúvida minha que eu procurei em outros reviews pra ver se a gente tinha algum resultado sobre esse monopé pra saber se ele consegue fazer esses movimentos fluidos. E sim, tá rolando, tá ligado? E aí, aqui pra cima você tem outro dial, que é pra fazer o movimento... Que é pra você fazer o movimento de cima pra baixo, sem nenhum, sabe? Sem nenhum atrito nenhum. E aí se você quiser, lógico, você pode deixar mais solto como tá, ou você pode deixar ele mais preso, que ele vai mais devagar. Ou totalmente preso, que ele não vai se mover mais. E aí você tem também um outro dial aqui em cima, que vai servir pra você poder pôr na vertical, horizontal, aqui a sua câmera. E aqui em cima você tem um lugar pro plate, que é um plate mais ou menos normal, tá ligado? E ele tem uma forma aqui que você só encaixa... Opa, tá no lado certo? Acho que tá no lado certo. Você só encaixa e ele já trava, tá ligado? Então é como se fosse um quick release, que tipo, ele solta rapidinho. E aí como vocês podem ver aqui, ele tá preso, de boa. E se você quiser soltar, só passo o dedão aqui, soltou. Ele ficou, na hora que você quiser voltar, você só apoia ele, ele trava sozinho. Então eu achei super prático, né? A forma de utilizar ele. Você pode usar ele de várias formas, fazendo seus movimentos. E aí utilizando essa mobilização daqui de baixo também, né? Você pode fazer esses movimentos em conjunto. E outra dúvida que eu tinha séria sobre esse produto, que eu não encontrei em nenhum lugar, era a estabilização dele. Ele consegue ficar com uma câmera parada? Vocês estão vendo, tá ligado? A prova aí na real. A câmera parada e ele tá aguentando o peso da câmera com esse tamanho que ele tá, tá ligado? Mas é lógico, eu não vou deixar ela como se estivesse no tripé, que uma hora ela pode cair, tá ligado? Então, rosqueia aqui pra baixo, tripé aberto, ele fica de boa. E aí até mesmo quando você rosqueia pra cima, se você quiser deixar um pouquinho pra lá, ele fica, tá ligado? Tipo, na posição aqui de inclinado, mas lógico, o peso não vai suportar. Então, deixa ele no centro. E aí a outra dúvida era se ele em pé, ele também consegue, se em pé ele também consegue manter a parada estável, sem precisar mexer, tá ligado? E a real é que se a rosca estiver rosqueada ali embaixo certinho, ele fica, tá ligado? Como vocês podem ver. Mas se bater, alguma pessoa bater e qualquer coisa do tipo, ele pode cair facilmente, tá ligado? Ele não vai ficar travado, travado como um tripé, porque ele é um monopé, tá ligado? Então, não dá pra esperar muito essa estabilidade dele ficar parado. E sim, quando a gente for usar, a gente vai estar mais segurando aqui, por ali e por aí vai, sabe? E aí nos pés aqui, tem a possibilidade também de você estar pisando, né? Num dos pés pra poder fazer a filmagem, segurar, pra ter uma segurança melhor. Eu achei super prático conseguir vários movimentos cinematográficos, sabe? De um lado pro outro, pra cima, pra baixo. Só a diagonal mesmo, que é um pouco mais difícil de fazer com ele, porque a minha cabeça não é totalmente hidráulica, sei lá, fluida, tá ligado? Então, a gente tem que estar esperto nos movimentos que a gente vai fazer com ela, pra ter um movimento mais top. Então, é isso aí, galera. Eu sanei todas as dúvidas que eu tinha, por exemplo, né? Antes de comprar, espero que sirva pra você aí tirar suas dúvidas também, se vale a pena ou não. Ele não é muito pesado. Também não é muito comprido, né? Eu tenho 1,71m, 1,72m por aí. Tô meio baixinho e você viu a distância que ele fica do meu corpo, fica de boa, tá ligado? E mesmo assim, tem outras formas da gente poder utilizar ele, tipo, apoiando aqui na cintura, se tiver de pé, tá ligado? Se você quiser fazer uns movimentos diferenciados. Dá pra inventar várias coisas. E minha opinião final, com certeza, é assim. Se você não quer investir naqueles tripés de primeira linha, tipo, o Benro, o Caralho, a 4, que é, tipo, mano, a partir de 800, 600, mil reais, tipo, mano, isso aqui com certeza vai quebrar o galho, tá ligado? Você não vai sentir tanta diferença, acredito assim, pra um monopé de primeira linha. Você vai economizar uma grana e vai poder usar essa grana pra investir em outras coisas mais importantes, como um gimbal, como uma lente ou qualquer coisa do tipo. E com certeza vai agregar bastante pra sua produção cinematográfica. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença única aqui. Se ajudou de alguma forma, deixa lá seu like ou dislike, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e a gente se vê do outro lado, beleza? E se lembre, você é demais. Até mais.